Tudo destruído pelo fogo. E ela também, a vítima, destruída por dentro. É balada, né? Queimou tudo, mostrei meus documentos, dos meninos. Não tem dó não. Se eu fizer isso aqui, vai fazer coisa pior, né? Era ali por volta de 8 horas da manhã, aqui na rua Grajaú, no setor Grajaú, setor de mesmo nome, aqui na região sudoeste da capital. Esse rapaz de 23 anos, ele chega aqui na casa, ali no início da manhã, sabe-se lá vindo de onde, e ele tenta entrar. Ele bateu aqui, a ex-companheira não deixou ele entrar, né? Até porque existe já uma medida protetiva, eles já estão separados há algum tempo. Existe uma medida protetiva, né? Contra ele, porque ele já agrediu, já ameaçou, já agrediu inclusive com faca. Ele tenta entrar, ela não deixa, ele fica do lado de fora. Olha só como é que estão aqui. Esse aqui é o que sobrou inteiro, digamos assim, que não queimou aqui neste incêndio, neste incêndio criminoso. Ele não me deixa em paz não. Me deixava, né? Sempre atrás de mim, 24 horas. Quando dava, sempre, 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 me deixava em paz uma hora, um minuto. Ele não entrou, tentou entrar por trás lá e tal, estava fechado, ele ficou deitado lá, só que aí ela olha criança, né? Ela olha um bebezinho. Quando a pessoa veio trazer o bebê, que ela olha, inclusive é uma das poucas fontes de renda dela, além do programa social, ele entrou dentro da casa. Vem aqui pra dentro, olha só a situação, gente. É casa que tem criança, olha os brinquedos aqui como é que ficaram, ó. O chão aqui tá cheio d'água. Ele veio e ficou deitado aqui, no sofá. E ela falando, você não pode ficar aqui, aquela coisa toda. E ele já começou a proferir ameaças, falou que colocava fogo nela, que ia matar e tudo. Ela pegou as crianças e saiu. Somente um dos filhos dela, de 14 anos, ficou dormindo neste quarto aqui, ó. Rodrigo Oliveira, venha comigo. Ele ficou dormindo justamente no quarto, que ficou totalmente destruído pelas chamas. Ela saiu, foi lá na casa da mãe dela. Quando ela tá lá na mãe dela, chega a notícia. Olha, sua casa tá pegando fogo. O que que acontece? Um dos vizinhos viu que tava saindo muita fumaça daqui e já veio correndo na casa, foi ali, ó, e retirou o botijão de gás. Retirou o botijão de gás. Vem aqui comigo, Rodrigo Oliveira. Já saiu aqui pelos fundos e jogou aqui, ó. Olha o botijão aqui, ó. Já saiu pelos fundos, retirando aqui o botijão. Bom, nisso os outros vizinhos vieram, um vizinho foi lá avisar ela o que tava acontecendo. Quando ela chegou à casa, tomada aqui pelas chamas. E aí os vizinhos começaram a tentar apagar o fogo ou amenizar até que o pessoal do corpo de bombeiro chegasse. Tem mais um detalhe muito triste nessa história. Olha aqui, ó. Aqui é a vasilhinha, as vasilhinhas de colocar água, comida, pra cadelinha que eles tinham. Aqui mora ela, a vítima, essa mulher de 39 anos e os quatro filhos dela. Um de 17, um de 14, que tava dormindo neste quarto aqui, um de 9 e o menorzinho, que tem pouca idade, que é o filho deles, que é o único que é dela com ele. Com esse homem de 23 anos, que não trabalha, pelo que tudo indica, usuário de drogas. Enfim, a cadelinha, assustada com as chamas, foi pra onde? Foi pro quarto onde ela é acostumada a ficar, o quarto onde, inclusive, a vítima aqui dormia. E que o filho dela estava dormindo, o filho dela de 14 anos. Este é o quarto onde o garoto estava dormindo. Quando ela viu as chamas, ele levantou ainda meio grogue ali, né, quando a gente acorda, sem entender o que tava acontecendo, e saiu da casa. Já a cadelinha, pessoal, entrou debaixo da cama. A perícia vai vir até o local do crime, mas provavelmente esse imóvel aqui, que é alugado, inclusive, ela não sabe nem o que vai fazer, como é que vai fazer pra pagar aqui o prejuízo. Provavelmente vai ser condenado boa parte aqui, olha só. O corpo de bombeiros foi acionado, veio aqui, conseguiu fazer o controle das chamas. Somente a cadelinha, infelizmente, morreu neste incêndio, ninguém que morava aqui na casa. E depois de fazer isso aqui, o indivíduo, o bandido, ele, ó, deu no pé. A polícia militar foi acionada. E ele não foi muito longe, não. Foram passadas informações, através de pessoas lá no local, que ele poderia estar lá no setor Garavelo B. Nisso as equipes intensificaram o patrulhamento e visualizaram ele sentado numa distribuidora, tomando bebida alcoólica, justamente com alguns companheiros dele. Depois de colocar fogo lá na casa, como mostram as imagens, e sair, inclusive, numa boa, de bicicleta, saiu, inclusive, com o galão que ele tinha ali, combustível, que ele utilizou pra colocar fogo na casa. Ele não foi muito longe, não. Coisa aí de dois quilômetros e pouco, lá do Grajaú, aqui no setor Garavelo B. Ele veio pra cá, a polícia militar já tava no encalço, já tava sabendo, já tava com a foto do Gutenberg, já sabia que era ele, já tinha imagem. Inclusive, o patrulhamento do sétimo batalhão de polícia militar conseguiu encontrá-lo pertinho. Ele tava ali, ó, numa distribuidora de bebidas. Dez horas da manhã, dez e pouco da manhã, dez e meia, foi quando ele foi preso. Quando a polícia chegou, prendeu e levou ele até lá, pra mostrar pra ele o resultado que ele havia feito. Ele negou, mas não adiantou. Foi conduzido para a Delegacia de Atendimento à Mulher na região central de Goiânia. Vale ressaltar que o mesmo falou que, em momento algum, esteve na casa, que não havia sido ele que havia achado fogo lá na residência, mas imagens mostram ele saindo da casa, por volta de 8h25 da manhã. Sim, ele foi apresentado pra autoridade competente, que delegou a prisão em flagrante dele, por tentativa de homicídio qualificado, ameaça e descumprimento de medida protetiva contra a vítima. E ele também já possui duas passagens por lesão corporal, em 2023, uma de ameaça também, e mais duas passagens por descumprimento dessa mesma medida protetiva contra ela. Para a vítima restou o trauma e o medo. Eu quero só que ele fique preso, só. A única coisa. Ele não tem dó, não. Se ele fizer isso aqui, ele vai fazer coisa pior, né? Ele não tem nada a perder, né? Não tem amor nem a mãe, nem o filho, nem ninguém. Vai ter amor a mim? Jamais.